Olá pessoal, bom dia pessoal, bom dia a todos vocês aí, olha pessoal que lugar que eu estou aqui ó, o Carlinho já está ali na ativa, nós terminamos de fazer essa cerca ontem ó, e hoje vamos colocar balancinho, é uma cerca de 5 fios de arame como eu tenho, já mostrei algumas vezes aqui né, e olha só que lugar lindo pessoal, nós estamos, doicabrito ali ó, olha lá, lindo né, e eu estou no no café quero agradecer quero agradecer a todos pelos comentários que fiz, do vídeo lá que eu fiz com meus pais meu pai com a minha mãe, muito obrigado pelo carinho muito obrigado de verdade, vocês não tem noção do quanto eu fico contente com a aceitação das pessoas, de todos vocês aí do outro lado pelo carinho que tem, as pessoas tem pelo caipira do vale, no modo geral pelo Carlinho também, que eu vejo lá nos vídeos dele, bastante gente vai lá no canal dele, faz os comentários muito bons sempre tem aquele que não se agrada com a nossa cara né, mas assim, a gente não veio pra agradar todo mundo e sim pra colocar o nosso dia a dia, e aquele que gostar que se identificar é bem vindo, tem sempre algum que fala assim, mas mas é assim mesmo, hoje viemos trabalhar aqui ó, cafezinho a gente sai cedo de casa, acaba não comendo nada em casa e a gente traz o café, traz uma comidinha, quando é por volta de oito e meia, nove horas nós comemos aqui e depois só, só de noite, quando chega em casa que a gente vai merendar de novo né, olha que cenário bonito essa cerca aqui do outro lado já foi eu que fiz pessoal, essa foi a primeira cerca que eu fiz aqui na fazenda foi essa cerca do outro lado, ela é de arame farpado ó, as terras daqui são tudo terra de morro assim, eu acho linda essas pastagens de morro assim, desse jeito assim e olha, eu vou mostrar pra vocês o que o carlinho, o serviço que o carlinho tá fazendo ali pra poder nós colocar os balancinhos, ó, nós já furou todos os balancinhos, espalhamos aqui na cerca e eu vou mostrar pra vocês o serviço que ele tá fazendo ali e aí pessoal, coisa linda vou mostrar pra vocês aqui, ó o que tem que fazer coloca esses araminhos assim, ó ó, enroladinho na cerca olha aí os araminhos assim, enroladinho na cerca aí depois só vem com um balancinho tá aqui embaixo, ó, tá vendo, já furado e encaixa ele ali, tem uma chavinha que a gente aperta o arame na cerca, né filho olha aí, o serviço do carlinho hoje é enrolar o arame o serviço meu hoje é só enrolar é só enrolar, só ontem pega foi bruto, né filho ontem pega foi bruto porque essa cerca aqui, pela terra ser muito mole e pela terra ser muito mole e esses palanques aqui, isso é muito cheio de sobe e desce igual, ó, esse palanquezinho aqui, esse morão aqui ele tem uma diferença muito grande de altura com esse daqui então o que a gente tem que fazer? fazer esse sistema assim, ó de travar a cerca, tá vendo aqui, ó pode ver que nós bateu praticamente um palanque inteiro lá do outro lado ali, ó e aqui tem um arame que fica ligando ele no outro que é pra cerca não levantar ou seja, essa cerca aqui, ela mede essa cerca que nós estamos terminando talvez ela não chegue nem 500 metros de cerca mas tem em torno de uns 35 umas 35 travas dessa daí, de morão desse jeito então ele vai em morão que é mais baixo que o normal pra não levantar a cerca na hora que estica o fio de arame porque o arame liso a gente estica ele ao extremo, né e também aquele que é de uma curva de cerca como ali, por exemplo, uma curva de cerca a gente tem que colocar um apoio pelo outro lado porque acaba que o arame puxa o palanque pro lado de cá devido a terra ser mole, entendeu então você tem duas opções ou você coloca uma escora batida na marreta o que eu prefiro ou você coloca um travesseiro que fala, né que é um palanque atravessado embaixo pra o palanque de pé encostar então tem duas opções boas de você travar a sua cerca pra que isso não aconteça olha só vai lindo, né verde, verde tem uns boi ali mas acho que esses boi nem na fazenda não é isso aí, pessoal e como vocês viram meu pai e minha mãe lá em casa é uma farra, meu Deus do céu que alegria de ter eles lá em casa fiquei muito contente demais da conta momento maravilhoso de ter meu pai e minha mãe a mãe é uma figura pegou aquela traíra lá e pra ela ganhou a semana só em ter pego aquele peixe e eu mais ainda que fico muito contente aí teve muita gente ainda teve muita não eu li comentários, né de pessoas chegarem e falarem assim ah, mas por que não jogou a tarrafa pegar peixe pra eles levar pessoal, eles não quiseram levar e na verdade até tem os peixes grandes lá no freezer que era pra minha mãe levar por fim foi esquecido de levar isso daí agora que eu estou lembrando disso daí foi esquecido da mãe levar mas eu vou pra lá e eu levo, né eu vou pra lá levar ela esqueceu de levar esqueceu de levar palmito olha só o que nós esquecemos fica ali distraído naquela loucurada querendo não dar atenção ao outro acaba esquecendo disso daí foi esquecido de levar o palmito pra punha que eu ia cortar os palmitos pra punha pra ela levar foi esquecido de ela levar a banha de porco, né que eu fiz aquelas torresmas aquelas banhas de porco foi esquecido de levar e esquecido de levar um peixe daquele que eu tenho lá no freezer lá, aquele peixe grande lá mas se Deus quiser acho que dessa semana pra outra eu vocês vão ver mais um vídeo aí eu indo lá vou na casa deles lá em Tariri se Deus quiser tá bom? vamos trabalhar? trabalhar com o Carlinho a gente tá olhando pra cá e o Carlinho é o fiscal do serviço olha lá vamos que vamos depois eu mostro mais um pouco pra vocês e depois a gente finaliza chegando em casa lá que o pega do dia a dia é bruto, pessoal é bruto eu queria eu ter tempo de parar de mostrar tudo que a gente faz durante o dia vocês iam ter uma ideia do que é o serviço bruto e quando eu falo que às vezes eu fico com o corpo cansado realmente é porque eu fico na ativa o dia inteiro e se bate pra um lado e pro outro e isso daí chega uma hora que fisicamente as baterias precisam ser recarregadas e a recarga das nossas baterias geralmente é um bom dia de descanso uma boa noite de sono eu realmente tô precisando também dormir uma boa noite de sono né? que às vezes dorme um pouco mais tarde às vezes perde o sono então eu tenho isso comigo mas mas qualquer hora dessa eu capotar aí e dormir uma noite de sono no capricho aí eu volto renovado sem essa gordurinha aqui embaixo da beira dos oi aqui que é sono acumulado tá vendo? mas esse oi aqui tá dormindo mais porque esse aqui tá com mais gordura tá vendo? esse aqui também tá com menos tem um oi dormindo mais que o outro vamos trabalhar pessoal vamos? lá no tanque não não só os caras solta traíra solta bagra alguns peixes assim aí pessoal sentado marmitinha já vamos ó merendar porque daí nós pegamos firme nós não faz hora de almoço nós pegamos de onze horas meio dia uma hora da tarde até duas horas da tarde que é onde nós trabalha nós pegamos direto não acostumamos fazer parar onze horas e até meio dia aí meu coxo o que é que vem hoje pra nós comer pessoal? surpresa como se não foi eu que fiz mesmo a minha marmita né? olha que beleza ontem eu fiz churrasco pessoal caprichei ontem nós foi pra cidade né filho? eu fui no dentista aí deu uma vontade de comer uma carne de churrasco olha a que eu fiz aqui ó hoje veio churrasco chamamos o Luiz com a Gabi que é a esposa dele ó pensa não cor da mão do cristão não dá nem pra lamber os dedos pois é pessoal como vocês viram eu tava falando minha mãe esqueceu de levar né filho as coisas dela que não ia tirar naquele vulco o vulco vai não vai e por fim esqueceu de cortar o palmito pra ela levar o tapoezinho de banho de banho de porco que ela ia levar e o que mais? o peixe né? o peixe o peixe que ia levar palmito mas não ia é o palmito? não ia cortar palmito? olha palmito peixe a banho e o torresmo o torresmo isso é verdade puxa vida pai e mãe esqueceram eu vou aí levar olha que sacrifício e aí dá um abraço em vocês de novo olha que sacrifício de ir aí de novo vou sim agradeço o apareço por aí e levo aí tá bom? olha aí ó amiguinha vou encher ó caninha de churrasco pode mastigar pessoal pode mastigar porque o negócio tá bom cheiro de café é tudo de bom gostoso de ficar gravando assim com o braço né? fica tremendo meu braço fica cansado meu tripé aqui é meu braço pessoal o braço não tá sentindo nada gosto de sentir o cheiro das coisas antes de comer passa uma mensagem boa pra mente sabe? tá vindo coisa boa né? se o cheiro estiver bom sabe que o sabor também é né? olha pessoal que lugar lindo que é maravilha de Deus vamos comer um pouquinho? aí não dou conta de comer não o dia que eu o dia que eu como churrasco assim no outro dia amanhã sem apetite nenhum mas eu como não é porque tenho fome como porque sou comirão mesmo sou bom de boca mas eu já comi muito meu sapato velho aí falando que é pra você já era bom de gamela repetia duas, três vezes comida hoje em dia eu ponho um pouco de comida no meu prato como bem ainda mas raramente eu repito comida vai ficando velho né? vai ficando assim né? todo cheio de pra que isso? tá cafézinho bom hein? bom demais da conta tomar um café num ambiente desse aqui pessoal fica ainda mais gostoso o café olha gratidão pela vida tô muito contente sabe? ter recebido pai e mãe lá em casa isso renovou minhas minhas forças renovou minhas energias é tava realmente precisando disso aí eu sentia que eu tava precisando disso daí sabe aquele dia que você acorda fica querendo tá por perto dele vou fazer mais isso tem aquela jabiraca ali agora mas ele mexe quando sentir um pouquinho de vontade seja qualquer dia da semana que for a gente vai vai dar um pulinho lá e conversar aquele dia que a gente passa conversando brincando com pai e mãe que eu gosto muito de brincar um pouco com eles a mãe você viu como que é né? que ele é uma figura pessoal essa velhinha velhinha ativa viu? o braço tá caindo é meu tripé é meu braço meu braço tá cansado ó pessoal já moei a camisa já moei a camisa vou arrepiar nesse serviço aí esse aqui não entrega ele hoje se Deus quiser vai ficar só alguns detalhezinhos que outro dia nós vem e faz aí pessoal deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho olha aquela porteira de madeira a gente tirou ela fora porque é uma porteira velha não vai compensar arrumar ela mais né? daí coloquei ali aquele esticador ali ó aí eu tive pessoal como a terra daqui é uma terra muito úmida muito molhada eu tive que colocar aqui bater um palão morão aqui ó inteiro aqui ó e coloquei uma travessa aqui que é pra segurar porque aquele dali devido a pressão da cerca ele tava levantando né? esses palanques são curtos pra isso daí falam que tem 2,20 são curtos mas o que eu quero mostrar pra vocês é o formato que eu faço a porteira pra ela não quebrar o arame olha aí ó eu faço esse sistema aqui ó tá vendo? esse sistema aqui é onde no arame ele ele fica flexível pra um lado e pro outro não quebra né? se ele ficar fixo aqui vai quebrar uma hora ele vai quebrar mas o que eu quero mostrar pra vocês é também uma forma que a gente faz a porteira que é pra manter a porteira esticada tá vendo? eu coloco esse braço aí ó movimenta ele aí filho puxa ele olha aí ó puxou ele ali o arame da porteira fica totalmente esticado ó fica totalmente esticado então ele serve como uma alavanca como um esticador aí o Carlinho tá fazendo lá aquela argola ali ó que é onde prende essa ponteira aqui pra manter a porteira fechada o importante sempre que você for fazer a porteira é você deixar ela com essa alavanca reta aqui porque ela vai servir pra esticar ela pro outro lado depois entendeu? ó ó o o o o e o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até foi eu mesmo que fiz, a gente usa e enrola bem o arame aqui, aí o arame não corre, vocês vão ver que porteira chique que fica aqui, um cochete, né? Como que chama na região de vocês? É porteira, porteira, cochete, portão, passador, como é que se chama? Cada lugar, na verdade, se chama por nomes diferentes. Aqui eu conheço como porteira, já aqui trabalham algumas pessoas lá do Ceará, daí eles já chamam daqui de cochete, na verdade. Aí a gente acaba pegando o jeito de falar deles e se expressa dessa forma de dizer que isso aqui é um cochete, quando na verdade eu conheço como porteira, né? Aí, bom ou não? Ó, ó como a porteira fica levinha para abrir, tá vendo? Ó, aí aqui você estica ela. Ó, bom trabalho isso daqui. Eu gosto de fazer isso aqui. Toma bastante tempo da gente, mas eu gosto de fazer isso aqui. Ah, bom trabalho isso aqui. Ah, bom trabalho isso aqui. Bom trabalho isso aqui. O braço não é sujo, né? Agora é só passar uma cordinha aqui, uma árvore. A abelha tá querendo dar uma ferruada em mim aqui, ó. Ela aqui não vem com graça, não, que... Tá rodeando eu também. Não quero usar botox, não. Vamos, filho, então? Bora. Descansar mais um pouquinho. Hoje, mais um dia, nós colocamos o balancinho nessas cercas. Não vê tanta produção, entendeu? Isso já carrega a minha também, já. É, ó. Colocar aqui, ó. A moto do carlinho vai ser moto de velho. Tá vendo? Cheio de traia em cima da moto. Aqui, ó. Ferramenta, gente. Quando eu vou pescar, tem mais ainda. Pai, tem uma broca ali, ó. No pé do palanque ali, ó. Ah, é. Vamos fechar a porteira aqui, como fica prático. Ó. Aí ela fica folgadinha pra fechar ali. Aí você vem aqui, ó. Dá um esticamento que a porteira precisa pra que o gado, ó. Olha como fique esticado. Tá bom, né? Ó, como tá escuro pra lá. É. Aí? Ó. Ó, como tá escuro pra lá. Então, é que vai de chuva hoje de novo, né? Só que em dia este tempo tá... Aqui, tá do jeito. Bora! Ó. 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 Vamos lá. O pai trouxe um bom tanto de muda de cebola também. Ontem a Gabi trouxe muda de couve, que eu vou plantar ali também. E esse esterco aqui vai cair como aluno. Tem destino certo. É. Muito bom. Aí, vou pegar esse capinhozinho aqui. Eu vou jogar ele lá para o porco comer já também. Para não perder a viagem. A gente encaixa uma nona ali já, pá. Agora, tia. Essa barulha lá, o Nando que deixou aqui. Olha aí, que beleza. Foi o Nando que deixou aqui. Tem um rapaz que tem. O rapaz está fazendo um serviço para nós ali. Olha o que ele deixou aqui, pessoal. Ele está roçando esse mato aqui para mim. E ele já... Qual é a banana prata? Não chega de um serviço assim, porque isso aqui com comida é gostoso, né? Com arroz. Feijão. Continuar a socar ele. Tamanho. Banana ouro. O meu como, né? Essa banana é boa, né? Ave Maria. Essa é docinha. Você gostou dessa banana? Não é à toa que o nome dela já diz. Banana ouro. Isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Curta, comenta. Dá aquele apoio para a gente aí. Muito obrigado. É, mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Agora é tirar as coisas da mochila. As coisas da mochila. Meu chapéuzinho, garrafa de café. As marmitas, que nós nem comeu. Eu estou cheio ainda. Os sinóculos aqui. Não tinha pergunção. Vê se é. Não é que é? Fico com Deus. Vê se é. Vê se. E aí